Como carregar lotes de imagens no Wikimedia Comus usando o PetPen. Baixe e instale o PetPen no seu computador. O PetPen é útil principalmente para usuários que desejam subir arquivos em massa. Abra o PetPen e escolha a opção Generate Spreadsheet. Selecione a pasta que contém as imagens que deseja carregar e clique em Next. Selecione a pré-definição e os parâmetros de descrição de acordo com o tipo de imagem que irá carregar. A mais comumente utilizada é a Information. Selecionada a opção, clique em Next. Dê um nome para a sua planilha e clique em Create File. Abra o arquivo num leitor de tabelas e preencha suas células. A coluna Path é o caminho do arquivo no seu computador e é gerada automaticamente. A coluna Name é o nome que você quer que o seu arquivo tenha no Wikimedia Commons. A coluna Description é onde você acrescenta detalhes para a imagem. Por exemplo, para o Wikloves Monuments, uma imagem de um monumento deve usar a pré-definição Monuments ID neste campo. A coluna Date representa a data em que a fotografia foi tirada ou a imagem foi criada. A coluna Source recebe a fonte de origem da imagem, seja uma URL ou a pré-definição On para indicar que você é o autor da imagem. A coluna Autor recebe o nome ou o nome de usuário do autor da imagem. A coluna License abriga o template da licença que deseja utilizar para as imagens que irá carregar. E, finalmente, a coluna Categories abriga as categorias de cada um dos arquivos a serem carregados, separadas por ponto e vírgula. Uma vez toda a tabela preenchida, retorne ao PatchPan e clique em Validate and Upload ou Continue and Upload e selecione o arquivo da tabela. Verifique avisos e possíveis erros. Se não houver nenhum erro, clique em Next. Você pode prever como as informações serão apresentadas no Wikimedia Commons clicando em Preview sobre o caminho do arquivo. Se estiver tudo correto, clique em Next. Faça login na sua conta Wiki. E, por fim, clique em Upload. E, por fim, clique em Upload.